Olá pessoal do meu canal, eu sou o Guilherme, e eu tenho arrumado um vídeo de unboxing, que eu dou um unboxing dessa, com os camisas, que pirata do caos, tem esse coelho que eu não sei, o diabo de Wingo, com os camisas, o jogo, opa, o outro que eu penso, o beck é difícil, o dexorme, o dexorme também lá, e eu vou arredoblar esse vídeo, que já tá muito baixo, então vamos, se eu consigo abrir o, acho que é de estrada, o que é? dá de louco, squeal posso falar ou tá gravando? não, olha, tem detalhe ai, se inscreva no canal do Guilherme, se inscreva no canal disponível, canal do biquete, எ, acabou, me dá like,